Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Brawl Stars aqui no canal. Vou aqui mostrar a nova atualização. A nova temporada. Deve comprar Brawl Stars, não comprena o outro. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal 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 E bom pessoal foi isto o vídeo Espero que tenham gostado Subscrevam aí o canal